A adoração não muda só o adorador, aquele que adora, mas ela muda também todo o ambiente em que ele se encontra. Por isso, continue adorando e exaltando a Jesus com todo o teu coração, com toda a tua vida, com todo o fôlego que há no teu pulmão. O meu coração tem sede de amar, vim ao teu encontro, ansios em te adorar. O meu coração tem sede de amar, vim ao teu encontro, ansios em te adorar. Meu Deus, eu creio e adoro. Espero e te amo por aqueles que não te amam. O céu se faz presente aqui e olhas para mim. O que me amas sem igual. O meu coração tem sede de amar. Vim ao teu encontro, ansios em te adorar. Meu Deus, eu creio e adoro. O meu coração tem sede de amar. Vim ao teu encontro, ansios em te adorar. Vim ao teu encontro, ansios em te adorar. Por aqueles que não te amam. Vim ao teu encontro, ansios em te adorar. O céu se faz presente aqui e olhas para mim. Vim ao teu encontro, ansios em te adorar. Por que me amas sem igual? Vim ao teu encontro, ansios em te adorar. Meu Deus, eu creio e adoro, espero e te amo. Por aqueles que não te amam, o céu se faz presente aqui. E olhas para mim, porque me amas sem igual. Te amo, Jesus, com todo o meu coração. Obrigado.